Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. O texto de hoje está no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos 41 e 42. A palavra diz assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse foi um dos momentos muito especiais que Jesus viveu junto à família de Maria, Marta e Lázaro. Eles moravam em Betânia, um povoado a poucos quilômetros de Jerusalém. E nessa casa, Jesus sempre encontrava repouso, hospitalidade, acolhimento, amizade. Ali as conversas eram francas e diretas. Jesus não precisava falar por parábolas, como muitas vezes tinha que fazer frente às multidões. Em sua primeira visita à Betânia, Marta anelava dar a Jesus o melhor conforto, a melhor comida. Enquanto Maria, tranquilamente, assentou-se aos pés de Jesus e ouvia todos os seus ensinamentos. Aquela atitude de Maria incomodou sua irmã Marta, que se dirige ao lugar onde Jesus e Maria conversavam tranquilamente e, de uma maneira ansiosa, preocupada e inquieta, diz para Jesus, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Foi quando, então, Jesus responde, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que era essa uma só coisa que Jesus disse que era necessário a Marta? Essa uma só coisa era um espírito calmo e devoto. E mais profundo anseio de conhecimento da vontade de Deus, Marta precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas coisas que permanecem para sempre. O mundo hoje está cheio de Marias e de Martas. Eu não sei em qual grupo você se encontra. O grupo das Martas é aquele grupo de pessoas que vivem estressadas, sempre agitadas, sempre correndo e nunca tem tempo para sentar-se aos pés de Jesus e ouvir dele os seus ensinamentos e conhecer a sua vontade. E o pior, são pessoas que se incomodam com aquelas que fazem parte do grupo das Marias. Aquele grupo de pessoas que, antes de qualquer coisa, buscam ouvir a Deus e conhecer a sua vontade. Interessante é ver que Maria de Betânia aparece três vezes nos relatos dos Evangelhos e em cada ocasião ela se encontra no mesmo lugar, aos pés de Jesus. É claro que precisamos trabalhar, lutar pela vida e pela nossa sobrevivência, mas se tivéssemos mais tempo aos pés de Jesus, desenvolvendo uma vida de comunhão e de relacionamento com Ele, com certeza teríamos menos ansiedade. Spurgeon dizia, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então nunca se esqueça de que um dia nunca vai ter hora suficiente para fazermos tudo o que é necessário. Então não pense que o tempo que você passar na presença de Deus será um tempo perdido. Esse tempo de qualidade que você passar na presença de Deus, verdadeiro, vai eliminar a sua ansiedade e vai lhe dar força e orientação para você prosseguir com segurança o resto do seu dia. Finalizando, deixo com você uma citação do livro A Ciência do Bom Viver, página 481. Nosso Pai Celeste tem mil maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Então, não seja como Marta, aprenda com Maria a aliviar a sua ansiedade, colocando diante de Jesus todos os dias todas as suas necessidades. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, é com esse sentimento daquilo que lemos na Tua Palavra, que nós queremos agora, mais uma vez, nos colocarmos aos Seus pés. E como é bom sabermos que ao nos colocarmos aos Seus pés, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai nos dirigir, o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai abrir a nossa mente, o Senhor vai nos dar novas ideias, vai nos dar novas perspectivas, mas sobretudo vai trazer paz, vai aliviar a nossa ansiedade, vai aliviar as nossas angústias. Que a gente aprenda como Maria, antes de qualquer coisa, nos assentarmos aos Teus pés e buscarmos sorver do Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a bênção, tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades hoje e ao estarmos aos Teus pés, nós queremos suplicar que a Tua bênção esteja sobre nós e que nesse dia o Senhor supra todas as nossas necessidades. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, deixe abaixo aí os Seus pedidos, vamos continuar na nossa corrente de fé. Que Deus te guarde em mais um momento, em mais um dia na sua vida e nos encontraremos com a graça de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.